E aí galera, fazendo aqui a troca do, aqui do, vou trocar a relação né, essa é a relação que já tá no finalzinho, o óleo também vou trocar esse pneu aqui ó, tá bem liso né, acho que agora vai ficar melhor, rodei 36, esse pneu aqui rodou 36 mil quilômetros, já tá muito caro, já tá na hora, já passando a trocar, tirou o tempo hoje, vou trocar aí, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, a relação, a relação também já tava já no finalzinho né, já pronto que eu mostro pra vocês, Aí galerinha, mostrando pra vocês o final aí ó, pneuzinho novo, já coloquei um Pirelli, muito novo aí, relação nova, tudo zerado, agora precisamos dar um banho na motocicleta, tá, e vai trocar, valeu galerinha, é, meninos, oficial notícia, entretenimento, que nossa, não mora, porque também?